Lá vem, lá vem... Ai, não. Espero que não... As comparações de stream... Não, tá bonito. Tá bonito, tá... Tá bonito, tá adorável. Ai, já vi! Eu não quero, não quero, não quero... Afro! Eu vou embora, tchau, pessoal. Tchau. E agora vamos ver os personagens... Olha, Frisk, Frisk, Inglês, Espanhol e Frisk. Tem a Muffet. Tem o Monster Kit. Tem o Frisk. Inglês, Espanhol e Frisk. Tem o Asgora. Tem o Sans. O Esqueleto. Tem o Mettaton. Tem o Achara. Ah, capeta. Olha que bonitinho, com uma faquinha nas costas. Que coisa linda. Tem a Toriel. Tem o Papelos. Meddami. Andain. O Gaalster. Uuuuh. Será que ele existe? Meu Deus. O Napstablock. Eu não vou jogar de Napstablock nesse momento. É o Fantasma Penis. A Alphys. Por que você não vai jogar? A nossa favorita. Opa! Tomara que morra. Tem a Temer. Tem a Temer. Eu também não vou jogar de Temer. A Dilma. Tem o Asriel. Por que você não quer jogar com o Fantasma Penis? Porque ele morre em um hit. Ah tá. Quer dizer, dois. Ah, podia ser o Metaton. Ele é fabuloso. Você quer Metaton? Então vamos de Metaton. É, vamos lá no Metaton. Espero que não trabe. Olha a cara dele. Esse mod é mais bem feitinho que o outro. Por que olha... Olha o mapa. A gente lembra de algum mapa que lugar. Lembra... Eu não lembro um pouco. Lembra o... As Ruínas. Exato. Nós temos as Ruínas. As Ruínas. Nossa, que bicho bonito. Esses são os originais dos bichos. Do Isaac. Um coração. O que será que faz esse coração? Amor! Muito amor! Eles mudaram bastante item do tamanho desse. Muito amor e carinho para todos. Esse cocôzinho. As bombinhas tem a... As bombas troll, elas tem cara do Flowey. Cara do bicho. E eu acho balinhas ao invés de TMs. Mais speed. Que... Que que... Olha o bichinho do Energy. É um dos amalgamantes. Ah, é mesmo. Snow Drake. Ah... Boas memórias, não? Eu acho que alguém está segurando a periquita aí. O que é isso? Opa! Olha! É a bota do... Metatom. É o item que eu tenho, o microfone. Ele me faz... Não consegui usar isso. Vou explorar mais porque esse... Esse mapa é... Tem mais coisas. E eu quero ter o bagulho para o chefe. O item ativo. A balinha. Vou pegar a balinha. Eu podia ter... Explodido o cocô ao invés de ter usado uma bomba. Ah não. Você é um bruxo? O que é isso? Tá vendo que... Minhas lágrimas estão na diagonal. É por causa daquela imagem lá dos memes do antigo. Are you a wizard? Eu não conheço. Não? Olha, noodles. Fetocini. Nossa, meu. Vai ficar soltando esse negócio branco até quando esse bicho? Pra sempre. Pra sempre. Até segurar a periquita, né? Ah, cara. Esse bicho aqui. Dá até dó nele, na verdade. E a musiquinha é do... Das unidas também. Sim. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma pedra por algum motivo. Por que que eu tenho uma pedra ali? Eu tenho uma pedra por algum motivo. Eu tenho uma pedra por algum motivo. Eu tenho um pônei. Eu tenho um pônei. O bromo está tão montado como pônei. Olha só. Mas eu prefiro isso. É a fama! Nossa... Olha! É o... É o aventalzinho que a gente consegue... Sim... E a sala do Flá... Ai meu Deus... Mata! Mata! Ah, vocês não viram na outra, mas esse carinha aqui ele... Eu tenho que dar coração vermelho pra ele É tipo... os mendigos, mas ele só perde o coração Esse item é bom Dá pra pegar os dois, na verdade Pega os dois então Fazer melhor estratégia Eu pego primeiro esse, e depois eu pego esse É a Bíblia satânica Esse item me dá um coração preto Toda vez... a cada seis salas Mas pode diminuir isso com bateria Agora eu não tenho mais coração vermelho E agora? Ah, o fundo bem mais bonitinho Sim Snowdin Eu tô relativamente forte pra alguém que tá no segundo andar Vamos ver o que tem aqui Hum... Três baús Três baús Ahhhh... alguém nos salve Esses eram os... BRMs Esse eu não sei qual que era BRM Olha o Dottle Cry que eles fizeram no... No anime Eu não lembro o que que é Como eles falam Eles falam que nem robôzinhos Eles falam... Assim? Eu não lembro como eles falam Também Ah tá Cê já ouviu do... dos Regis? É muito bizarro Eles falam que eles falam que eles vão te matar Eles falam que eles vão te matar Eles falam meio assim O que que cê tá fazendo? Esse não é aquele bicho pênis que a gente... Não, esse é outro Olha! O Glam Burger! Eeeey! Glam Burger! Vamos explorar mais que eu não peguei o item do servidor Vamos explorar mais que eu não peguei o item do servidor Rapidinho, deixa eu fazer uma coisinha Colocar código no jogo não vale, Daniel Querendo roubar Colocar shit no jogo não pode não, menino Tô fazendo stream com meu amigo aqui Meus Meus amigos aqui Eu devia ter postado os dois antes mas não é Espero que ninguém vi... Eeeeee! Eeeeeeeee, campeão! Capião! Capetão! Capetão Nabo! O joguinho é o Capetão Nabo! Hummm, agora eu posso pegar esse item! Lembra que eu não peguei da outra vez? Sim O que é a... aureola. Aureola. Hum, aureola. Agora você está com suas aureolas. Agora você é um anjo, você dá paz. Ah, você é um anjinho. Será que eu sou anjo? Com esse Snowdrink que fica cagando leite toda hora. Ou é outra coisa. Hahahaha! Hum, vamos ver. Ok, nada. Olha a aranha, Dioguinho. Eita, essa teme aí. Ela está cracuda. Ela é parente do Dioguinho. O que é isso aqui? Ela é cracuda. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto, Chara. Eu estou com medo, eu não quero usar esse item. O que ela faz? Usa, usa, usa. Ai meu deus. Eu não vou mais usar esse item. Eu assustei um pouco, na verdade. Ei, agora eu sou... Sai de perto. Eu lembrei disso, por isso que eu não estava querendo usar. Ah, aquele bicho tinha no Undertale também, eu acho. Não, tinha nada. Não? É daí? É. Porque parecia um bicho. Sabe esses palitinhos embaixo, na esquerda? Aham. Eles parecem um kanji. Parece nada. Parece. Ela estava achando que estava escrito em japonês, só que não. Um olho perdido. Eu não quero saber. Só eu que estou com soma você, Doggy. Ai meu deus. Esse item que eu achei. Ai. Pega, pega, pega. Sai de perto, Satanás. É uma florzinha, bonitinha. Ai que flor. Tão indocente essa flor. Mudar meu look. Porque eu sou o Metatone. Sempre fabuloso. Tá igual. É verdade. Metatone. Que que essa Flowey faz? Eu não lembro. Mas eu acho que é um dos itens do... Pra virar o gato. Ou no caso da Flowey. Eu vou virar um gato. Estou excitado. Que? 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 Uma pílula que eu peguei. Que? Não, põe a pílula não. Não é disso não, velho. Fica nojo. Olha, olha, olha no replay ali. Confira no replay. Não, eu não vi. Não, eu não vi isso não. Você... Essa theme aí, essa theme aí não tá caracolando. Sabe o que é maldade? Ah, não. Olha, tem o... Explodi a Temer. Tem o bloquinho do Mario ali. Explodi a Temer. Temer, mata. Esses políticos aí tem que matar tudo. Fora a Temer. Fora a Teme. Nossa, só agora que eu vi que essas aranhas te ajudam. Elas são amiguinhas. Eu tava falando isso antes de ouvir. Agora eu tenho mais opções. É o pesadelo do Johnny. O que é medo? O que é medo para quem enfrenta o perigo constantemente com a dor e o sofrimento? O que é isso, Daniel? Ah, no momento. A coisa, a pétala branca voando em volta de você... Acho que veio com a Fro. Ah, sim. Ah, é o negocinho que a Flowey solta. Ah, é. Que ataca você. Verdete. Eu nem tinha percebido essa coisa branca. Tem tanta coisa na tela que as vezes fica diferente. Ai meu deus. É o Minigaster. Quanto personagem capeta. O que ele faz? Ele é só meio bugado. Ah, ele é o Uxie. Quando eu atiro por dentro dele os tiros vão mais fortes. Nossa. Que legal. Vamos ver o que a Flowey... Ai meu deus. Tem uma mão, vai me bater. Já já. Três. Dois. E... Acabou. Eu não quero pegar a faca. O que a Flowey faz? Ah, não. Essa é a faca boa. Essa faca aqui não ferra a missa. A Flowey é a estatua do capeta. Morreu. Essa é boa, essa é boa. Ah, é o equipamento do jogo. Sim. É a faquinha. FACA. Mas esse jogo tem duas facas. Aliás. FACA. O jogo base. Moda faca. Vamos abrir, vamos abrir. Olha o Snorlax aí. É. Exatamente. Olha o Minior aqui. É o Minior. Eu quero uma peliça do Minior. Do Minior e do Rowlet. Oh coisa. Eu não consigo ouvir o barulho das... Das coisas. Tá passando o helicóptero aqui. Eles vão pegar a gente. O helicóptero. Vamos fugir aqui. Esconde os crack. Ai. Já falei. Se entrarem aqui é só dividir... Nós três. O que? Eu vou pular tua janela. Que não dá o peso... Eu sei voar. ...soficiente pra eles nos prenderem. Eu sei voar. Eu sei voar. Voar com as drogas ilícitas não é voar. Voar, voar. É. Essas cabeças aí. Nesse jogo é tudo ou cabeça. Ou... Cópias de Isaac. Ou... Esqueletos. Esqueletos também podem ser cópias de Isaac. Mas foi esse o esqueleto que eu achei ter visto no Undertale. É o Sans. É o Sans o esqueleto. É o Sans o esqueleto. Eu sou o Sans o esqueleto. O esqueleto. Eu sou o Ness o esqueleto. Eu sou o Ness. A cara do cocôzinho. Qual que eu pego? Tem diferença. É... Ele ta disfarçado. O item. Vish. Se bem que eu não tenho bomba ainda. Vish. Eu tenho que explodir os colonos. Normalmente o que ta coisado é melhor. Normalmente. A língua. Temi. Eu fui explodir a Temi. Agora eu não tenho mais bomba. Olha que trouxa você. Olha só. Vamos pra cá. É o cocô. O brownie. Às vezes é o próprio Twitch que caga nessa coisa. O próprio é a minha internet que caga. Esse tem é bom. Tem é bom. Tem é bom. É bom o outro. Normal agora. E aí? Opa! Qual item eu pego? Eu só posso pegar um. Eu não sei qual que é. O do meio. Do meio? Os da... O da direita pode ser mais forte. Eu acho. Porque ele é mais claro. Pega da direita então. Pegar da direita. Perdeu. Ah não! Eu peguei o item que eu não queria pegar. É a faca. Porque agora minhas lagrimas são uma faca. Ai que ponto. Mas é tipo super forte. Só que é. Sem grossa. E não sinergiza com nada. É a vida né. É. Pois é. Às vezes você fica rico. Milionário. Mas não era aquilo que você queria trabalhar. É a vida. É trocar as lagrimas por uma faca. Até vou. What the fuck. Olha. Preguiça. Preguiça vai ganhar. Uma bola de basquete. Uma bola de basquete. É uma bomba. É. Entendi. É refeito mais. É. As referências são boas nesse mundo. Esse bicho ai. Metatom ta brilhando muito. Também agora eu peguei o item roubado. Agora. Hum. Que que é o da esquerda? Eu roubando nada. Ah é o negocinho da. 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 É. Eu to com muita sorte. Eu to com muita sorte. É que nem outro dia que eu tava assistindo a stream do Vine Souls. E ele tava jogando o Isaac. Ele tava com uma puta sorte de. Eu sei que é o Cozinho Dourado. Cozinho Dourado é bom. Por causa disso. Eita. Alguém cagando dinheiro. Literalmente. Oh não me empurra. Foi mal. Foi mal. Uou. A mamãe. Eita. Mamãe. Vamos rápido ela vai morrer dessa vez. Mamãe. Morreu. O. Nossa. Hum. Agora eu posso escolher. A rota. Genocida. Ou pacifista. E aí joguinho. Genocida. Que a gente não jogou nunca. Genocida vai aí pelo menos. Ah vamo. Vou entrar aqui que abriu essa porta. Só pra eu mostrar. Tá. Tem uns itens aqui se eu quiser pegar. Não sei se eu pego. O problema é de pegar o item aqui. Que eu tenho que enfrentar tipo uns. 20 boas de uma vez. Tem um alter ali. Alter aqui em baixo. Coisa de. Ou é uma ampulheta. Eu enfrento ou não. Vai demorar um pouquinho mais. Sei lá. Você que sabe. Você que sabe. Quero ver que item é esse. Ah é o cogumelo de waterfall. Boa. Boa. Foi um. Mentira. Não são. Apenas 15. 15 pares. Se satanass. Ah é simbiosa chata. Ah esse aqui é o Snorlax mais obeso. Hum. Esse cocuzor. Isso é legal que dá pra ver todos. Praticamente todos os chefes aqui. Nossa. Tem um. Ata um. Você vê. Tipo. Um hit por causa da fogra. Ai. É! Eu solto o Rayolather de vez em quando, sei lá. O que é isso? Pisa no espinho mesmo! Pisa! Pisa! Luta com sei lá quantos bichos pra você pisar no espinho ele vai dando. Eu tomei mais dano do espinho do que os bichos. Olha lá o Gaster que bonitinho. Que bonitinho! O Gaster! O Gaster! Esse mod eles mudam os itens dos personagens. Não que os itens fazem. Mas é um puto! Fuck esse boss! Fuck esse boss! Ele é muito escroto. Mas eu tenho um sangue. Deixa eu ver. Esse é o PoliWerg. É! PoliWerg. Começa a ficar tipo uma nojira né tio. Tá uma belezinha essa sala. Tá limpa! Tô bem limpa! Tá linda! Coitada da Giroirista. Eita! O que esse bolinho aí? Que bolinho? O que esse negócio de sorvete sorvete sorvete? Eita! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Alguem fez alguma coisa. Alguem fez alguma coisa. Ah tá! Obrigado Lucas! Alguem seguiu o canal! Eu fiquei tipo... Eu não sei. Eu não sei. Eu não posso ver quem que... Eu vi o seu assim de... A gente configurou bonitinho os stream alerts pra ficar legal. Eu ouvi o barulinho da Barry sendo tirada. Eu fiquei... Que que é isso? De onde tá vindo isso? Meu Deus! Que bruxaria é essa? Vamo pegar uma. Guilhotina. Eeeeeee! Olha só que bonito! Agora minha cabeça flutua e girava a etora do meu corpo. Porque eu cortei minha cabeça. Nossa! Mas tudo bem que eu sou um robô. Isso que é coisa bonita. Vamos pro genocida né? Isso. Vai pro genocida. Eu gosto de jogar nesse mod. Porque ao invés de útero. Tipo coisa zoada. Você tem tipo hotland. Mais bonitinho. Tirada é o V. É o V. Você quer que a Gina vai embora? V. 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 Que que ele ta no meio das pernas? É o Loki. É o... órgão reprodutor. Mas acolhida. Ah é... Não flutu... Só minha cabeça. Esqueci disso. Esse coisa no chão Eu fico achando que sua cabeça é onde está o seu corpo Eu fico como por que você está batendo na parede toda hora Pior que isso confunde pra caramba Porque eu atiro de onde está a cabeça, mais eu tomo dano de onde está o corpo Mas se eu encostar a cabeça nas outras coisas, ela dá dano também Vamos ver, uma chaminha O Caster não é muito útil Ele é, eu que estou jogando da maneira errada Tá Porque ele está lá, passeando De boa Ainda mais com a faca, a faca não sinergiza Faca Se fosse outras coisas, ele ia mostrar as técnicas Ai 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 esses cocôs rosas são meio Eles perguntaram para o criador porque que é rosa E é porque eles tem AIDS Que? É tipo, ok Que? Cocô de quem tem AIDS é rosa? Não mas, vamos mostrar que é, vantajoso What the hell? Tem um item que se chama The Virus Acho que já falei uma vez Eu mostrei o Isaac Newton para vocês O Isaac Newton Esse boss Faca esse boss Não Esse boss não Que isso menino Esse boss não Ah Já perdeu a vida Desculpa Não Eu estou mais calmo agora Já morreu Já foi o papo não Porque eu estou com muito dano Vocês vão vir assim É E monedas 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 Fez a risadinha da Flav É não, não é verdade Aquele item É que eu matei esse boss tão rápido Que foi tipo Ele dá Raio laser nas quatro direções Ele é muito frio Esse pesacinho de carne Aliás, o mesmo cara que fez esse jogo Ele fez um chamado Super Meat Boy Ah, Super Meat Boy eu já ouvi falar Que bom né, senão eu estaria tipo É parecido com isso Não Era de plataforma Só que aqueles plataformas ferrados da vida Nossa Vamo ver Rotele Rotele Acho que com a faca não faz nada Obrigado faca Por estragar a minha experiência Rotele mão de coxinha Faca estragou minha experiência com esse jogo Metatom perguntou o bom bom tem Faca, faca É Esse cara come bombas Quem come bombas? Ah ele Mas eu vou explodir É que delicado Eu vou explodir você também Vocês dizem Não gostam BOOM Esse bichinho é primeiro Ele é meu filho da mãe Ele é meu filho da mãe Porque ele fica sumindo Desaparecendo Eu to tipo passando muito rápido Mas vocês teriam muita dificuldade Quando você começa a jogar pela primeira vez Porque você tem que aprender o que cada um faz Sim Por exemplo esse bicho você tem que Ele vira cocôzinho Você tem que matar o cocôzinho Oh sol Oh sol Oh sol Olha os jigglish ai Esse eu acho que é o jigglish dia longa Ele vem gritando Nooo Nooo Mario 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 Que que é isso? Cala de peixe Cala de peixe Cala de peixe Tambem fede Aqui tem a cabeça de peixe Cabeça de peixe fede Aquilo era um feto no cordão umbilical Talvez Meu deus Ok Considerando que é esse jogo Deve ser Ok Por exemplo esse é um coração Ele vive Coração vivo É um coração É um coração isso É Achava que era um feto Pode ser um coração feto Porque ele tem as arteiras Coração de um feto Ou um feto de coração Calma eu sempre confundo uma coisa Eu vou matar o boss secreto ou não? Outro boss secreto que vocês não viram? Mato Mata outro Já que a gente não viu Ixi Eu conheço esse lugar Ai meu deus Ai meu deus Eu conheço esse lugar Levou porra Ai meu deus Ai esse lugar Ah não Vamos ver o que tem Opa item bom Item bom Item bom Item bom Esse item se chama SMB Super Fun SMB de Super Meat Boy Ah Olha o pokebola É Mas eu não quero pokebola Eu prefiro pegar cancer Ah beleza então O cancer do signo Ah tá Ah não É só BFF Nossa BFF é bom Essa TMI cracuda aí BFF é bom Maneiro Vamos abrir essas baúzes da esperança Tudo bosta Tudo bom Olha os amalgamantes Na verdade acho que isso não é do Do mod Só avisando assim Tudo bem que é Esse boss é o Amalgamart Mas Tá tocando uma música conhecida Sim Ah e essa música Essa música a gente não vai ouvir Porque a gente não vai fazer Quer dizer Tá ouvindo agora É porque a gente vai fazer a rota genocida Agora né Quem disse que a gente nunca faria a rota genocida É É Ai Para o povo ver Podia tocar megalovania É Tava tocando megalovania Coisa Igoron Ah tá E aí Igoron Igoron E aí beleza Beleza Belezura Belezura Como você ensina Você veio se juntar na nossa orgia Na nossa orgia Agora ele vai embora Eu iria embora Eu também Tô indo embora Eu também Quer saber Eu vou embora Daniel passa o controle pro Don Você vai pra onde? Vai pra Augusta Me leva junto É Eu já deixo você lá Já tá na hora de eu trabalhar Lá Vou fazer uns programas lá Já tem que trabalhar Já tá na hora do meu trabalho Esse boss é muito fácil com essa faca Invencível Calma eu sempre confundo qual item que eu tenho Qual caminho que eu tenho que ir Ah eu tenho que ir pro caminho de novo Terminei de fazer o piloto do episódio Ei boa Parabéns É do oh oh Aqui tem o boss secreto de novo Quer dizer O boss final final de novo Só que eu não vou fazer O que que é isso? É um Um portal Um buraco negro É Seu racista Vamo ver a rota genocida Porque eu A rota genocida eu sei que tem coisa Do mod O Metaton ta rindo Tudo bem Você viu que ele vomitou Na vale assim Olha o Cor Sim Tinha um professor de geografia que falava Ei 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 Ai eu lembro que a A Magali Shows Lembra da Magali Shows Meu Deus Ai ela falava Ei Ai chova Let's go Eu peguei a recuperação dela Só tinha eu e mais 5 pessoas Na sala de recuperação Traumas do Rodolfin Ai começou os traumas Geografia Odeio geografia Na verdade eu não gosto de A partir de quando começou a falar de política em geografia O que? Mas o canal agora vai virar um canal de política Eu nunca gostei de política A gente já fala do Tudo é ladrão Tudo é ladrão No Temm Tudo é ladrão esses caras Temm vai aparecer já Já no Temm Parece a lua do Majora's Mask aquele bicho Na cara dele Oh Dioguinho Oh Dioguinho Jora's Mask Oh Dioguinho Não não vou jogar Não vai ser jogos verdade Ah tem sim Vai ser só aquele Zelda e pronto pra bordo Nananananana Sim 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 Não tem mais escapatória menina Você já entrou no nosso esconderijo Tem tem 500 jogos Tem 1 milhão de jogos pra jogar Não Você vai querer jogar os jogos Hentai 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 Eu quero jogar Hentai E se tiver um jogo de Zelda Hentai A princesa Zelda vai chegar assim Ah esse é o boss Eu passei ainda Vai chegar a Naive Vai chegar a Naive e falar Hey! Você quer ver a minha coisa pequenininha aqui? Será que a Naive é macho ou é febre? Não se importa Só importa se é bonitinha Ai velho Nossa O que? E... Vocês nem viram que eu matei o Matatom né? Muito triste Você matou o Matatom? Matei o Matatom Olha ele de vestido E os garotinhos do meu risado Eu dei ele de vestido Fala aqui Falta uma chave Olha a cara de alguém ali Eeeeeee Amoraram as aranhas Sempre Pedaço de vidro Isso aqui Isso tá bom É uma Cru-Celter Ae Cru-Celter é boa De vez em quando Que isso? Que isso menino? Um hit A gente não tá daquela igreja que a gente encontrou o Sans O Sans Uhum Que ele fala Você vai ser julgado Que engraçado Agora eu vejo o Mafia Eeeeeee Vamos direto pro boss Ta bom que esse... Essa área do Undertale É uma sala só né? Uhum Olha a pata de unicórnio Que eu viro colorido Eeeeeee Eeeeeee Ei Socorro É o Rupa Olha Dano Dano Químico Aumentou seu dano Mas ele aumenta só a metade Tipo a cada Dois hits Essa coisinha dentro Esse bichinha dentro E nunca vamos recuperar o Puff do Metaton mesmo não? Não, eu usei aquele ultimê tá bom E o que que Slow Drake ta fazendo? Ele dá Slow Tá Vamos explodir Porque ele ta ai até agora Eu não vim fazer nada Ele dá Slow nessa área branca Que ele bota goss Que ele bota goss Eu entendi outra coisa agora Hehehehe Que ele bota goss Ta 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 Para com isto Ta 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 Para com isto Boa Igoron Só mandando os emoticon Nem manda os emotibon Igoron Tipo Igoron nem manda os emoticon Bom Hehehehe Tem que mandar os emoticon de anime Você viu como é Olha o Slans Olha Que fofinho esse sense Eu achei fofinho esse sense Ele é o final boss da rota genocínio Eu sou o maior mestre nas rimas Mas ele é muito mais falso aqui nesse jogo Porque o chefe original é muito mais fácil Nesse jogo? E qual é o logo? Que? Eu sou o mestre das rimas E acabou Acabou? Eu não sei mais Eu não sei fazer rio antes Essa passada do menino Isaac Você era assim Isaac era assim Ah que família feliz Eu não Menos eu Estou perto de um baul Minha mãe me deu uma facada E Eu olhei pro meu pai E eu não to mais olhando O fim E Ae Acabamos o jogo E agora? Vocês acham que eu continuo mais uma vez? Ou eu testo um outro jogo que eu tava pensando em jogar? Testa um outro jogo rapazinho Eu vou testar outro jogo Qual outro jogo é? Ae Boa Boa emote Igor Boa O Igoron Tá mandando os emoticons Muito bom Boa